Tudo bem Tudo bem, mas é melhor tomar cuidado pra não reclamar Quando eu estiver com o outro em seu lugar Tudo bem, se pensa que sozinha vai encontrar felicidade Tudo bem, o tempo é quem vai dizer se isso é verdade Tudo bem, mas olha que já vai ser tarde pra querer voltar Quando eu estiver com o outro em seu lugar Porque o amor nos faz crescer Não é um mal assim, mas só você não vê Que encontrou em mim a pessoa que sempre quis ter Não vê que é melhor rever Porque o amor nos faz crescer Não é um mal assim, mas só você não vê Que encontrou em mim a pessoa que sempre quis ter Não vê que é melhor rever Tudo bem, se pensa que sozinha vai encontrar felicidade Tudo bem, o tempo é quem vai dizer se isso é verdade Tudo bem, mas olha que já vai ser tarde pra querer voltar Quando eu estiver com o outro em seu lugar Porque o amor nos faz crescer Não é um mal assim, mas só você não vê Que encontrou em mim a pessoa que sempre quis ter Não vê que é melhor rever Não vê que é melhor rever Porque o amor nos faz crescer Não é um mal assim, mas só você não vê Que encontrou em mim a pessoa que sempre quis ter Não vê que é melhor rever Não vê que é melhor rever